Fala pessoal, tá começando mais um Tô Bem Na Cozinha Hoje você vai aprender a fazer uma caipirinha de limão Essa receita é tradicional, é fácil de fazer Mas tem alguns segredinhos pra que você não erre E eu vou ensinar esses segredos aqui A gente vai começar a cortar o nosso limão Aqui o limão já tá lavado, é importante que ele esteja bem lavado E a gente vai cortar as duas extremidades dele com uma faca bem afiada De preferência uma faca pequena Então é só cortar uma extremidade E daí você vai cortar a outra extremidade E agora você vai cortar no meio É só pegar exatamente o meio do seu limão E você vai tirar esse centro dele Esse centro é amargo, se você utilizar ele na sua caipirinha não vai ficar muito bom Então você corta de um lado, corta do outro e tira esse centro E a gente vai daqui a pouco repetir tudo de novo Pra que você tenha certeza que entendeu Então é só tirar esse centro E daí você vai cortar cada uma dessas metades em dois pedaços Você vai fazer dois cortes, você vai ficar com três pedaços em cada uma dessas partes do seu limão Então de novo você vai cortar cada uma das extremidades Você vai cortar o seu limão ao meio Você vai retirar esse centro branco de cada metade E em cada metade você vai fazer dois cortes Agora continuando a nossa receita A gente vai pegar um copo A gente está utilizando aqui um copo pequeno De um pouquinho menos de 300 ml E daí a gente vai colocar os nossos dois pedaços de limão A gente então vai colocar o açúcar A quantidade exata de açúcar Você encontra na descrição do vídeo E agora você vai macerar o seu limão com açúcar É importante você não apertar muito Porque senão você vai apertar a casca E a sua caipirinha vai ficar amarga Então você aperta bem pouquinho Do jeito que eu estou te mostrando aí Só para sair um pouquinho do suco Não precisa ficar apertando até o final Agora você vai pegar uma colher Você vai mexer um pouquinho esse suco Para ele se misturar com açúcar E depois de misturado Você pode deixar a colher aí mesmo E daí a gente vai começar a adicionar o gelo Nosso gelo aqui já é um pouco pequeno Mas mesmo assim a gente resolveu quebrar ele aqui Para colocar no copo Então com o macerador É só você pegar cada um dos gelos E colocar no seu copo De vez em quando se você quiser Você pode colocar um gelo inteiro Mas é bom você colocar uns gelos menores no seu copo E você vai ver aí Que eu vou colocar gelo até o topo do copo Esse é um dos segredos Para você colocar a quantidade exata De cachaça no seu copo depois Então você vai completar de gelo Até o topo do seu copo Como você está vendo aí E o espaço que você vai ter para colocar a cachaça É exatamente a quantidade de cachaça que você precisa Então você vai colocar a cachaça até o topo E aí você tem certeza que você utilizou A quantidade exata de cachaça para a sua caipirinha Agora é só pegar a sua colher que estava lá do lado E começar a mexer embaixo Para que o açúcar e o suco se misture A sua cachaça E a sua caipirinha está pronta É exatamente assim que você faz Você viu que é muito fácil Se você seguir essas dicas Você vai ver que não tem erro Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Curta o vídeo Favorita E até o próximo episódio E até o próximo episódio